Presente desde a primeira edição da feira, a Emater apresenta nesse ano o tema Água, fonte de vida e essencial para a produção de alimentos. Confira! E na semana em que comemoramos o Dia Mundial da Água, a Emater leva para a Expo Agroafubra o tema Água, fonte de vida e recurso essencial para a produção de alimentos, que esteve presente em quase todas as parcelas apresentadas no espaço da instituição. Essa é a 21ª participação da Emater, que traz diversas temáticas, que traz diversas frentes de trabalho que são trabalhadas com os agricultores nos diferentes municípios, especialmente na questão da água, que esse é o tema central que a Emater apresenta na Expo Agro, a água como elemento essencial da vida, elemento essencial do desenvolvimento dos sistemas culturais, dos sistemas das culturas e das criações também. Então se tem aí diversas temáticas que são tratadas com o elemento da água e com o elemento da diversificação da propriedade para fazer frente às diversas estratégias de desenvolvimento econômico e social que os agricultores necessitam e que a Emater preconiza com os agricultores. Nós apresentamos 20 parcelas temáticas aos nossos agricultores, visando trazer e levar até as suas propriedades diversificação de renda. E como nós passamos, no caso, estamos passando ainda por mais de 3 anos de seca, esse déficit hídrico que vem assolando as propriedades dos nossos agricultores, a Emater pensou nesse tema, então, justamente para levar alternativas para minimizar esses problemas. E todos os visitantes que vieram até o nosso espaço puderam observar, então, tecnologias adaptáveis às suas propriedades, que também esse é um dos objetivos nossos aqui dentro da feira, trazer tecnologias principalmente aos nossos pequenos agricultores, aos agricultores familiares. E um dos fatores mais importantes quando falamos de água na agricultura é a qualidade do solo. O solo é a maior cisterna para os nossos agricultores, então, é o local de maior tamanho que ele possa armazenar água. Então, ele tem que fazer todo um manejo de solo para que essa água infiltre lá no solo da sua lavoura e fique disponível depois para as suas plantas. Então, os visitantes que passaram pela parcela puderam observar, então, ali as tecnologias que eles têm que trabalhar nessas suas propriedades para conseguir armazenar essa água nas suas lavouras e ela não acabar, muitas vezes, escorrendo, causando assoramento de rio, enchentes, porque a gente tem, muitas vezes, os nossos solos compactados, eles não têm condição de absorver a água. Bom, na parcela solos, nós estamos apresentando aqui como se comportam as plantas, as culturas, né? Mediante dois sistemas de manejo diferente de solo. Como é que as raízes crescem e se desenvolvem mediante esses dois manejos diferentes? Um, então, é esse manejo que é praticado aqui por grande maioria das propriedades rurais, né? Pelos agricultores. Nós temos um solo aí com uma camada aqui de solo solto, granular, fértil e, em seguida, uma camada compactada dos 5 aos 20 centímetros, aí uma camada compactada, né? Que dificulta o crescimento do sistema radicular aqui, né? Podemos ver um sistema radicular mais superficial e um outro sistema de manejo que teria que ser o ideal, né? Onde se deixou o solo mais poroso, que é nessa coluna aqui, né? Onde se trabalhou a estrutura do solo, de forma que não ofereça resistência para o desenvolvimento do sistema radicular. Então, com isso, nesses dois sistemas de manejo, nós podemos observar como se comporta as raízes, o crescimento das raízes diante desses dois manejos. Então, o praticado pela grande maioria das propriedades e o que deveria ser feito, né? Para que o sistema radicular possa buscar maior profundidade. E em que isso implica? Isso implica em caso de uma estiagem. Quando ocorre uma estiagem, esse tipo de manejo, em alguns dias de sol, uma semana, dez dias, vinte dias, a planta já entra em estresse hídrico. E nesse caso, então, ela tem uma profundidade maior para buscar água em profundidade. Um solo argiloso, cada centímetro de profundidade tem um milímetro de água, normalmente ele retém. Então, tem uma camada de solo maior para disponibilizar água para a cultura. Isso significa menos impactos negativos em casos de ocorrência deste hache. Outro destaque foi a parcela de saneamento ambiental, onde foram apresentadas algumas tecnologias, como a proteção de fontes e cisternas. Aqui na parcela de saneamento ambiental, nós temos a cisterna, né? Onde nós coletamos a água da chuva, né? Que sofre um processo de filtragem antes dessa água ser conduzida até a cisterna, né? Como eu vou explicar para vocês agora, né? Essa água que cai do telhado, antes dela ir para a cisterna, ela sofre um processo de filtragem, né? Então, nós temos aqui um filtro com cano de 200 ml, aonde dentro desse cano tem uma bola plástica, que conforme a chuva vai entrando nesse cano, essa bola vai subindo e vai trancar a passagem dessa água suja. E assim, a água que vem do telhado, depois de uns 20 ou 30 ml de chuva, já é uma água considerada limpa, e daí ela é, então, conduzida até o reservatório da cisterna, onde ela vai ficar armazenada para diversos usos, né? Como para limpeza doméstica, como para chuveiro, como para dessedentação animais, ou até mesmo para irrigação da horta e pomares, né? E a água dessa cisterna é utilizada para irrigar várias parcelas temáticas. Então, além da gente trazer os 20 espaços aqui com tecnologias adaptáveis às propriedades, a gente, nessa reestruturação do nosso espaço como um todo, também pensou em trabalhar uma forma de uso da água que o agricultor possa levar para a sua propriedade. Então, nós estamos fazendo aqui uma coleta de água, utilizando a estrutura da casa da Emater. Essa água está sendo armazenada na cisterna, e está sendo toda ela utilizada na irrigação da nossa olhericultura e do nosso pomar de fruticultura. Em anos com estiagem como este, a irrigação é fundamental para as culturas. Tudo num ano como esse, né? Mesmo com irrigação, nós tivemos dificuldade. Sem irrigação, teria sido quase impossível da gente ter hoje um pomar formado, né? Nesse espaço. Irrigação é uma das tecnologias, então um dos recursos que são mais necessários hoje, assim, para a gente ter um resultado, o melhor resultado da planta, né? Isso para todas as culturas que a gente trabalha aqui. Todas elas, posso te dizer que elas respondem à irrigação. Todas elas vão trazer a sua melhor performance, trazer o seu melhor resultado, em dispondo de, ou tendo disponível, irrigação em água suficiente, né? Em frequência suficiente, em volume suficiente, usando a tecnologia adequada. Aqui nós trouxemos, nós dimensionamos dois sistemas, né? Um em gotejamento, uma irrigação localizada por gotejamento, que foi usado nas culturas do mirtilo, da amora, da framboesa, também na cultura ali das olerículas, né? Melão, melancia, que é uma forma de irrigação, assim, com baixo custo e com melhor eficiência de irrigação, né? E na maior parte do pomar nós usamos uma irrigação, foi dimensionado e instalado no sistema de irrigação por microaspersão, que também é um sistema mais adequado, então, para essas outras culturas. O feijão, a batata doce, nesse meio, né? Mas, principalmente, os pomares, né? Os pomares, eles têm uma adequação, uma adaptabilidade muito boa, assim, um melhor aproveitamento nesse tipo de irrigação, que vai distribuir um pouco melhor sem muito molhamento foliar, né? E para que fosse possível apresentar na Expo Agro todo este trabalho da Emater, foi fundamental a parceria com a Afubra. E o coordenador do evento fez uma avaliação dessa, que é a maior feira voltada para a agricultura familiar do Brasil. Olha, pela segunda vez, né? Fazendo a feira em quatro dias, né? Um crescimento, tivemos aí a ampliação dos expositores em 4 mil metros quadrados. Ampliamos também as agroindústrias, né? No pavilhão, que mais agricultores pudessem participar. Tivemos, com certeza, um crescimento grande da feira, né? Quatro dias possibilita um público maior. E também o número de expositores, né? São mais de 500 expositores. Para nós, é uma satisfação poder realizar essa 21ª edição com muitos parceiros. Estou aqui no estande da Emater, uma parceria muito grande do ano inteiro. E aqui na feira não poderia ser diferente. É uma atração grande para a agricultura familiar, com diversas tecnologias. Todos os trabalhos que a Emater faz durante o ano inteiro pelos municípios da região estão aqui representados, estão aqui levando aos demais agricultores que vêm a participar. Então, a feira chega aos 21 anos, 21ª edição, né? Eu diria graças às parcerias. A nossa responsabilidade como liderança, como instituições, né? Que trabalham pelos agricultores, especialmente os pequenos produtores, é reunir as atividades, aquilo que tem de programa, serviço e tecnologia para o pequeno agricultor. A presença da Emater na Expo Agro, a FUBRA, ela é importante para a estratégia institucional de comunicação com as famílias assessoradas, de comunicação com os agricultores. A parceria com a FUBRA, ela é extremamente importante. Então, como eu referi, é a 21ª Expo Agro que a Emater participa. E toda essa aproximação com a FUBRA, com o público que a FUBRA possui, é um público comum a que a Emater também trabalha, que na base é a agricultura familiar. Então, a gente tem a FUBRA como uma parceira de primeira ordem, uma parceira de primeira linha. E cada vez mais a gente busca interagir os laços interinstitucionais com as duas instituições, a Emater e a FUBRA. A feira este ano recebeu mais de 180 mil pessoas, que visitaram mais de 500 expositores.